Música Bom meus queridos tripulantes, esse foi o capítulo de hoje Agora vamos lá, vamos, vamos calmar um pouquinho, vamos conversar aqui As chances dessa pessoa misteriosa ser o Sabo são de, sei lá, 95% mano, o que me deixa muito feliz Eu nem gosto tanto assim do Sabo, mas eu queria que ele aparecesse novamente, eu queria ter certeza que ele estava vivo Porque eu sempre achei isso, sempre desconfiei, muita gente sempre desconfiou disso, mas até agora eram apenas especulações Mas aparentemente ele está vivo mesmo, então chupa essa sociedade que não acreditava nele Mas vamos lá, eu tenho três coisas para dizer sobre essa possível aparição do Sabo Eu digo possível aparição porque a gente não tem 100% de certeza que seja ele Mas vamos supor que seja Primeira coisa, por que agora? Por que não em Marineford? Por que nesse exato momento do torneio? Por que ele não, ele não, ele não estava lutando no torneio desde antes? Essa e muitas outras questões você vai ver no Globo Repórter dessa sexta-feira Não, me enganeja Essa e muitas outras questões ficaram no ar aí e que muito provavelmente vão ser respondidas ao longo dos capítulos aqui pra frente né O que vai ser uma coisa muito legal da gente saber, não é mesmo? Segunda coisa, eu não gostei muito do design dele Porque aparentemente, pelo pouco que a gente viu, ele está meio como antes né Cartolinha, terninho, pá e tal Eu achei que quando ele voltasse ele ia estar mais diferente, ele ia estar bem diferente Ele ia estar tipo o Bartolomeu, tá ligado? Meio porra louca talvez né Ou com um cabelo meio estranho, sei lá, uma cicatriz muito top Talvez ele tenha uma cicatriz né, talvez né, a gente não sabe o cabelo dele também Mas eu achei que ele ia estar muito mais diferente O que ele não está, isso me incomodou um pouquinho Mas eu acho que só incomodou a Man isso né Que gosta de design de personagem Mas é legal que ele tenha mantido o jeito dele né Igual o Rufi, manter o chapéu de palha desde o começo né, desde o dela criança É, eu achei legal mas ao mesmo tempo não gostei muito E terceira coisa, ele deve estar muito forte Porque ele vai assumir o papel do Rufi no torneio e ele diz que ele vai ganhar o torneio Então pro cara fazer isso, ele tem que ser muito forte mano Pro cara ganhar de pessoas como diz os Burgers e a galera da família Dom Quijote O cara tem que ser muito forte mano E a galera toda aí falando né, o Bellamy é o Sabo O Bartolomeu é o Sabo, o Doflamingo é o Sabo, o Sogeking é o Sabo Que nada rapaz, você sabe quem que é o Sabo? Você sabe quem que é o Sabo? O Lucy é o Sabo É não, é o Lucy é o Sabo Tava na nossa cara o tempo todo, a gente nunca percebeu O Lucy é o Sabo, óbvio Mas agora me veio um pensamento aqui Você já pensou se não for o Sabo? Mano, o Oda vai ter trollado a gente bonito hein Mostrando o saquezinho né, que ele tomou junto com o Rufi e com esse e tal Vai ser uma trollada muito do caralho essa Mano, se não for o Sabo mano Eu e praticamente todo mundo que leu um Pissi vai ficar muito puto cara Porque ele deu a entender que eu sabe e depois fala que não, eu sabe Ah, vai tomar no cu né mano É o Mr. Two, o bom Cláudio lá Vai tomar no cu mano, se for o Mr. Two Eu vou ficar muito puto cara Eu vou ficar desiludido desse mangá desiludido da vida Por favor né Oda Bom meus queridos implantes, esse foi o capítulo de hoje Foi o vídeo de hoje Se eu tiver mais alguma coisa pra falar sobre esse capítulo Eu vou fazer um outro vídeo aí E eu posto aí, um dia qualquer aí Pra falar Talvez eu faça um vídeo falando sobre o capítulo 630 Semana passada que eu não falei Talvez não, se eu tiver Se eu vi que precisa falar alguma coisa Eu faço vídeo, se não, não faço E pra encerrar esse vídeo Eu gostaria de falar a nota né Do capítulo que eu sempre falo a nota Agora vamos lá, deixa eu pegar meus papéis aqui Vamos lá Vamos lá Pela primeira vez que vocês estão acompanhando meus vídeos Eu vou dar uma nota maior que 9,5 Uma nota muito maior que a nota foi 11 Por que foi foda? Capítulo foda, foi o sabo, foi a koala Tudo bem, ok A koala é muito foda também É muito gata, muito revolucionária Talvez o sabo também seja revolucionário E aí mostra o pai todo meu E Nossa Senhora, Vendamia, todo mundo aqui Por essa nome, Nossa Senhora, o novo cabelo do Frank Muito foda, nota 11 Pra este capítulo Parabéns, parabéns de Tiroada Parabéns, parabéns você Você está se tornando um ótimo imediato Parabéns de Tiroada E é isso gente Eu acho que daqui pra frente só vai melhorar Porque com essa aparição Do todo possível, a aparição do sabo A gente, a gente Mano, óbvio né Óbvio que a gente vai pensar A gente tem certeza Que agora que a aparição do sabo Tem treta aí hein Tem treta aí hein Tem treta Com certeza minha gente Tem muita treta Vindo por aí Aguardem Um beijo Na treta de vocês Um beijo na cartola De vocês Um beijo no sabo De vocês Na koala Na Na Nossa Senhora Um beijo pra vocês Até o capítulo Semana que vem Ou não né Eu vou postar um vídeo Nesse quinta de semana Então até mais Beijo Tchau Tchau Tchau